MÚSICA Agora que podes começar? Vai! Digi, bora! Bora! Estou a ir! Estás a sacar quantos? Estou a sacar 600 normais 1.6 que eu tenho Ah, isto está a ir bem Põe-lhes um poto verde também Não tenho potos verdes mesmo Não tens? Não Estás a arranjar-se já Ah, vou mandar para o chão Fica a apanhar Manda Já está Obrigada Era só, no próximo 50 E é assim, guardei já O resto Já é mais fácil Ainda é mais rápido também Podes não sacar muito démito com luxura Mas é 300 para o ataque de diferença Tenho, agora tenho 236 defesas Olha o ataque Ataca Estão a gravar Ha 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 ha! Já te paro Ha ha! Não se preocupe Vai, bora Bora 1,2,1,1,2,1,2,1,3 Agora que podemos fazer sobre o que? Estão a acabar Bora, bora amor, estamos contigo Oh Toda a nós não a lavar Bora Bora, bora Olha o meu lábio, atrás de mim Olha Saca lá o batata amor Batata amor Oi, fiz barulho Afasta-me, faz um bocadinho Tem uns goblins Não, não é os goblins, mas não tem muitos mobs Estás indo bem, não tem bobs Eu venci eu, eu venci a fazer isto Estás a ver? Agora aguentes Acho que eu fiz isso só mais uma vez Quando vier o último grupo para não Para pôr a louva Oh, já me confundo, estou completamente Vai, sai agora Sim Se tivesse alguma coisa como se fosse Uma armadura ou um receio Para tirar mais O dano dos gás e aguentar mais Se tancar mais Ficavas no top Fiz-me assim, o dano estava sempre a fugir e tinha que matar os mobs Agora já consigo fazer a meta Estás a ver? Gigi vaplay de Gigi vaplay de And I feel the dance Agora vamos ver os drops E apasta-te o macaco E Antinja Mais 4 Vivo por ti Antinja mais 4, pronto, vai, diz-me tchau Tchau Só aí, macacos Não, 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 só vocês, só os macacos estão aqui Batata, meu, ama, viu Tchau, tchau Fiquem bem Tchau Tchau Tchau